Olá aluno, sou Rodrigo Rodrigues, professor do componente curricular Bases Socio-Filosóficas da Educação. Nesta disciplina, utilizaremos como material básico de desenvolvimento de nossas reflexões o material didático de fundamentos filosóficos e sociológicos da educação de autoria do professor Vitor Mendes para o curso de licenciatura em informática. Contudo, você perceberá que a disciplina envolve a reflexão da realidade a partir de teorias da sociologia e filosofia que envolvem o dia a dia dos processos de aprendizagem e aprendizado, em nada indicando um viés específico para a formação de cada especialidade que optou nesse curso. Ou seja, refletiremos as bases da educação numa perspectiva filosófica e sociológica ampla. As experiências e arcabouço teórico de cada um é o mais importante para esse curso. Disponha-se a refletir colaborativamente e certamente a formação que construiremos estudos será eficaz e prazerosa. Falando um pouco sobre minha formação profissional, sou docente, licenciado em filosofia, letras e pedagogia, com especialização em mídias e em educação pela Escola de Comunicação e Artes da USP e planejamento, implementação e gestão de educação à distância pela Universidade Federal Fluminense. Mestre em educação pela PUC São Paulo, sou educador e pesquisador em currículo e avaliação. Profissionalmente, atuei em todos os níveis e modalidades de ensino na rede pública municipal e estadual em São Paulo desde 2000 como professor, licenciando componentes diversos que minha formação permite. Fui coordenador pedagógico de uma escola por quase cinco anos. Desde 2012, estou no Instituto Federal do Espírito Santo, no campus Cariacica, como professor, onde leciono os componentes de filosofia e educação e atuo como coordenador de gestão pedagógica do PIBID IFES. Paralelamente à minha carreira profissional, minhas leituras e produções acadêmicas são influenciadas pelo pensamento crítico, especificamente filosofia crítica moderna e pós-moderna, de modo que refletir com você sobre esses temas do componente curricular, missão não somente familiar, mas prazeroso, de modo que é uma satisfação estar contigo. Espero que juntos possamos desvelar e revelar o importante processo de pensar as bases da educação, tendo como princípios o diálogo, a sensibilidade e a rigorosidade do fazer filosófico e pedagógico, exaltando-nos ao inédito viável freiriano, que não fique resignado ao texto e à leitura como decodificação dos símbolos, pois se tornaria nada mais senão uma utopia inviável. Espero que reconheça o conhecimento e a aprendizagem como uma construção dialógica e democrática, onde as relações, além de serem claras, são éticas e esteticamente apresentadas e vividas, conforme dizia nosso Paulo Freire. O material será um meio, um auxílio, sendo necessário o seu compromisso, autonomia e disciplina, com estudos complementares ao inicialmente indicado. Esperando sempre que você vá além. Estamos juntos nessa. Bons estudos. Vamos que vamos. Conte comigo.